Fala galera, vídeo novo nesse ano com essa barba de lenhador maravilhosa e esse cabelo do Felipe Dilon Vamos ver mais um vídeo aqui, fazer um react de um vídeo do Alphonse Collies Então é isso galera, bora assistir aqui esse vídeo do Alphonse Eu acho que o suporte dele é o melhor suporte que existe na internet que eu já vi Porque ela é HPA, ela tem um alcance muito bom, um agrupamento fantástico Quem dera minha arma tem pelo menos 10% desse agrupamento aqui Então bora assistir juntos aqui E ele não morreu gente? Ele não morreu? Olha o tanto de bolinha nele, cara, que beleza, eita fi da bea O cara ficou vivo, é sério? Cara, esse campo Eu estou jogando na Operação Overwatch 5 com o meu enginho Polar Star Fusion Mark 46 O meu objetivo inicial é puxar tão longe como possível E montar em uma boa localidade onde eu posso ambushar jogadores inimigos Porque eles tentam pôr o objetivo central Espero que vocês possam fazer os caras ficarem mais recuados Ele vai tentar empurrar os caras, né? Bom, então vamos lá Esse campo eu acho muito top Mas ele tem esse problema que é o seguinte Entre uma edificação e outra tem uma distância muito grande E parece que ele venta muito Então o deslocamento ali, ele acaba sendo complicado É, porque você vai correr numa área aberta Mas você tem a vantagem de que tá ventando e o inimigo não te acerta Repara sempre nas vegetações aí Vocês vão ver que venta muito lá Bom, o campo é lindo, né, velho? O campo é bonito demais, velho As casas, as edificações, do jeito que eu gosto Olha o tanto que a bolinha tá trivelando, ó E a arma dele é cabulosa de boa Olha o tanto que tá trivelando a bolinha Ele acertou o cara ainda E eu acho que ali devia estar uns 60, 70 metros No máximo Acho que 60 metros Mas ventando muito Aí o suporte fica, né, galera? Que eu sempre falo pra você O suporte tem uma função muito bacana Então ele fica cobrindo ali E os assaltos eles colam nos lugares Pra fazer as entradas, né? Aí, aí nesse caso, mano É de boa se alguém atirar Por causa do vento, velho Aí é o CQBzinho Aí é a parte que eu gosto, né? A parte que eu ia falar Deixa comigo aí Que deixa que eu vou entrar no CQB E toma um tiro na cara aí Porque essa parte é a que eu gosto Helicóptero passando Ambientação cabulosa, né? Imersão top Aí, ó O agrupamento da arma dele é muito bom, galera Você vê que ele vai igual um laser, velho Ele que dá uma balançada nela Pra variar mesmo Que é uma coisa que suporte faz muito, né? Dá uma balançada na arma Pra dar uma variada E aí você consegue Se o cara deslocar pra um lado ou pro outro Você consegue pegar esse deslocamento dele Ó, trivelando muito É muito difícil de acertar ali, velho Tá longe Muito vento Olha o tanto que tá balançando ali O negocinho ali do lado, ó Tá ventando demais, cara Ele deitou Ele tem uma mira 3x ali, ó Os caras lá usam muito colete Usam muita proteção Pra sentir o tiro também Pelo amor de Deus Acho que ele tomou ali, velho Essa arma deve tá muito pesada Essa mira, galera A mesma que eu tenho Ela pesa 1,2 kg Só a mira Aí tem a GoPro Tem o Droom Tem coisa demais, cara Essa arma deve tá muito pesada, cara Chegou uma posição bem boa ali, ó Bem boa Só que é aquele negócio Os caras vão correndo aberto, ó Ah, o cara tomou isso Ah, velho Isso aí é dureza demais, viu Dizia que nem só no Brasil A galera reclama aqui, cara Mas é a mesma coisa lá Não sei se tá pegando o mar Tá dando pra ver Ele falou que o cara tá morto Ele promete Os caras vindo aberto Olha o tanto que tá ventando, velho Olha o tanto que tá ventando Pra jogar sniper aí, velho Num negócio desse aí Num campo desse Vou te falar, velho Você tem que ser bom, velho Você tá doido, velho Olha Ele escuta no microfone A ventania batendo Galera correndo aberto, né Achando que não vai conseguir acertar Aí vem um suporte HPA Com a arma toda reguladinha Agrupamento cabuloso Usando bolinha .36 Que ele usa, eu acho Aí, filho Não tem jeito Não dá nem pra ver Se a bolinha tá indo na direção Não tá de tão vento que tá, cara Muito vento Bolinha .36 Ele deve ter gastado umas 500 já Vou te falar que já foi um dinheiro Tá tão caro as bolinhas, galera Que agora eu vou tirando e vou contando Eu tô igual o Július Pai do Cris Eu dou uma rajada de 10 bolinhas Aí eu falo assim 1 dólar e 53 Ah, o cara para pra tirar No meio do aberto Não é hoje, Gipsy O cara andando Parece que tá indo pra Disney Comprar um churro saboroso Andando Não sabe nem o que tá acontecendo Olha Perdido Escondendo atrás do morto Olha que beleza Que beleza, hein Galerinha Tem umas que tão batendo Na grama da frente dele Aparece E elas tão caindo perto Que isso Ah, não é possível Parece que tá subindo a bolinha Não sei Fazendo a cura do cara No meio do aberto Vai, Fih Rasga esse cara aí Vai esperar curar Vai esperar curar E o cara gastar uma faixa O cara no meio do aberto Fazendo a cura Por que que não continua Puxar e cura o cara Na cobertura, velho Galerinha Se estiver jogando com cena Me cura no aberto Assim não, velho Demorou, hein Doido Leva o cara pra cobertura Faz a cura safe Olha lá Outro Escondendo atrás do morto Aí o morto fica tomando tiro E reclama Olha lá Deve tá reclamando com o cara O morto devia tá reclamando Com o cara Da maneira correta Falando Sai de trás de mim, porra Tá me usando como escudo Vocês já viram isso? Comenta aqui embaixo Se você já viu no jogo Alguém usando o morto como escudo Eu já vi, tá? Já vi gente andando Sem pano vermelho No meio dos mortos E daí quando passou Perto de você Atirou E foi esses dias Que aconteceu isso, tá? Mais precisamente ontem Os caras andando No meio de um monte de caras mortos E de repente levantou a arma Começou a atirar na gente Pelo amor de Deus Airsoft galera Não é pra ganhar Qualquer custo não Airsoft é uma É pra você brincar É pra você se divertir Entendeu? É uma O cara nem acreditou Que ele tomou Airsoft é uma Confraternização Entre amigos Não queira ganhar Qualquer custo não Tomou né Só nessa aí Já foram os 20 né 21 agora Esse aí não sabe O que que tá acontecendo Esse aí acabou de chegar Comeu dois cachorros quentes Tomou um suco de laranja E não sabe O que que tá acontecendo Um monte de gente morta E o cara fala Ah, esse aí É o da família Gerardo né Um monte de gente morta E o cara fala assim Bom, eu acho que tem Muita gente morta aqui Provavelmente Aí é o O cara que fica falando Galera morreu aqui Por um raio De Zeus Então eu vou andar aqui Que nada vai acontecer Comigo O senhor é meu pastor E nada me faltará E fui O cara tá sem o pano vermelho E falando Onde o Alfonso tá Eu descer o pano vermelho Eu continuaria atirando Vai me desculpar E ali não era pra machucar Não galera Porque dessa distância Não machuca não Tá Mas ali eu continuaria Atirando O cara é sem vergonha Olha isso Demorou um pouco Eu continuaria atirando O cara parar de falar O cara falando Dá o gema e já leva preso Olha o outro Olha o outro Eita beleza Eu falo Quando os caras vão jogar Contra mim Os caras não jogam Desse jeito Os caras correm Flanqueam E pegam ângulo Olha esses caras jogando Pelo amor de Deus Olha o outro Olha Tá na Disney Total No meio do aberto No meio do aberto Na Disney Tem um pique ali Eita Peste Os caras usam Tanto equipamento Que eles deslocam Parece um javali Correndo no campo Então 9kg de equipamento 4kg da arma E 132kg de barriga O cara desloca Na velocidade da luz Os que jogam Contra mim É só menininho Magrelo Jogador de futebol Corredor O cara Dá a buzina Para começar o jogo O cara já está Quase dentro Da minha base Olha o outro Perdidinho Pela madrugada Esse cara não joga Olha o outro Morrendo e atirando Olha só Pela madrugada Olha Quais caíam em cima Do outro Pelo amor de Deus Que lambança Esses caras Não jogam Botami não Botami só Os profissionais Olha o outro Tanto de cara Morto ali Parece um cemitério Esse lugar O cara Ele vem andando Ainda abre Nem fez nem a troca De mão Tomou tiro E ainda fingiu Olha o outro Eita Não aconteceu nada Não aconteceu nada Relaxa Esse aí é o gordinho Mais Highlander Da história Olha só Olha Que isso Olha Ia batendo Eita Fida Ó Escondeu Tudo bem Vou sacar o McDonald's De um bolso E vou me alimentar Esse dano jogo Eita Olha como esse cara é bom O cara Foi abrindo De snipe Igual um louco Ali Sem cober Pelo amor de Deus E não viu ele Tá Esse cara até agora Não sabe onde o cara tá Eita Mais um Ó A bolinha tá Tribelando pra direita Agora Olha o outro Velho Ah não Galera Por favor Esses caras Se você tiver O e-mail Deles Manda pro e-mail Deles Fala pra eles Jogar com a gente Vamos fazer o time Os inscritos do canal Contra esses caras Que tá atravessando Esse mato Pelo amor de Deus Pode ser 300 inscritos Do canal Contra 30 mil Desses caras Que tá atravessando O mato Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Tá dentro Já Tomou Fio Fala que sei que Essa bolinha Foi a bolinha reversa A bolinha do Alfonso Entrou dentro do cano Do cara Olha No meio do aberto Esse aí tomou Sem querer Peraí Esse cara que não tomou Não O cara entrou no tiro Esse aí Tinha que morrer Esse é esse cara Que não tomou É Eu acho que não O cara tinha que morrer Esse cara que correu Deixa eu ver Olha Nem era pra ele Eita Esse aí foi de valo Vamos chamar Vamos chamar O brilho A sorte dele É que ele entrou Por cima Galera É isso O vídeo Tá acabando Aqui já Se você não conhece O canal do Alfonso Eu vou deixar na descrição Que tem uns vídeos Bem legais Dele jogando no shopping Eu vou fazer o react Dele jogando com o mp7 No shopping Que é bem interessante Também E você viu cara Não dá O título do vídeo Vai ter que ser Gordinho Highlander Não tem outro Não é porque ele é gordo Que ele é Highlander Eles falam Tá falando mal Dos gordinhos Não tem nada a ver Não cara Não tem nada a ver Isso não Deixa eu ser um idiota Tá pensando nisso Beleza Então tamo junto Galera Esquece de deixar Seu comentário Aqui embaixo Que é ver no canal Se você não for inscrito E bora Semana passada Não teve muitos vídeos Porque o youtube Tava dando problema Para upar os vídeos Então essa semana Daquele jeito De cinco vídeos Por semana Então não esquece De marcar o sininho Se inscrever Para você receber notificação Porque amanhã tem mais Venture Shop Está na descrição Cheia de promoção Entra lá Valeu Falou e fui So ver no labanai Oh nein Oh yeah Oh yeah 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 Tchau 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 Tchau